Conseguimos o objetivo, que era a classificação, e o primeiro objetivo veio diante de uma equipe muito forte, uma equipe que veio para jogar o jogo da vida, e graças a Deus conseguimos a classificação, um jogo muito disputado, primeiro tempo ali não fizemos o primeiro tempo muito bom, mas segundo tempo conseguimos impor o nosso ritmo e fazer um bom jogo, mas infelizmente o resultado não veio, mas a classificação é o mais importante. Tivemos um papo legal, a gente conversou bastante, tentamos ajustar algumas coisas, tentamos falar sobre alguns erros, também dos acertos, enaltecendo a classificação também, e o mais importante agora é estudar o Rio Claro, é um time também que vai vir para jogar o jogo da vida, não estão garantidos no campeonato, não estão classificados ainda, mas vai ser um jogo duro, e vamos procurar vencer porque a classificação geral é muito importante, então vamos buscar essa classificação geral o quanto mais em cima possível. Maurição é um cara sensacional, é um grande zagueiro, vi jogar já, conhecia ele da época do Palmeiras, um grande zagueiro, e hoje estou tendo o privilégio de estar jogando com ele, um cara que ajuda muito o grupo, dá muita confiança para todos, e estamos se dando bem, um conversando com o outro, a gente se corrige, a gente se cobra, e graças a Deus está dando resultado. Agradeço a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus, e a Deus.